Esse é o bondido Mad Dog, vai machucar sua bunda Pumvala Pumba Esse é o bondido Mad Dog, vai machucar sua bunda Pumvala Pumba Esse é o bondido Mad Dog, vai machucar sua bunda Pumvala Pumba Esse é o bondido Mad Dog, vai machucar sua bunda Pumvala Pumba Esse é o bondido Mad Dog, vai machucar sua bunda Pumvala Pumba Tem que você gosta muito, fica a bunda no saco Rasta a bunda no saco, fica a bunda no saco Vai machucar sua bunda Pumvala Pumba Pumvala Pumba Pumvala Pumba Pumvala Pumba Pumvala Pumvala Pumvala